Marli é a médica da saúde de mil famílias do bairro Santa Tereza. Ela e a equipe do posto conhecem cada paciente pelo nome. Pode ser uma crise de hipoglicemia ou uma dor de barriga do bebê. As portas estão abertas para que o posto de saúde seja a primeira opção dos moradores. As pessoas não necessitam mais vir de madrugada para pegar uma ficha. Todos passam pela escuta, onde é avaliado o problema, se tem que ser atendido na hora, se pode receber uma orientação pelos técnicos de enfermagem. A equipe também vai até a família. E não é raro quando, pelo caminho, alguns aproveitam o encontro com a doutora para tirar uma dúvida. Já o atendimento acontece em casa. Tatiana cria os quatro filhos sozinha. O mais velho está passando por uma reeducação alimentar por causa de doenças da obesidade. As orientações vão dos cuidados com a saúde a fazer uma horta junto com as crianças. E no papel de mãe ou de chefe de família, as mulheres são as principais aliadas do programa do SUS, que preconiza a saúde. 90% são as mulheres que levam as crianças para fazer o cuidado com a saúde, a poricultura. Elas realizam o pré-natal, se vinculam e continuam. Se elas têm um problema, elas procuram mais rapidamente o atendimento. E eu não tenho consulta agendada. A doutora Marli vem e me atende, porque todo mundo conhece meu prontuário, meu histórico. Depois que começou essas visitas, foi melhor ainda. Sabe? Me conforta, me deixa calma. A doutora Marli é especialista em oncologia, professora universitária. Mesmo tendo mais trabalho e ganhando menos, decidiu atuar na medicina da família. Eu tratava as pessoas no final da vida, de a maioria dos cânceres ser decorrente dos hábitos e estilo de vida errado das pessoas. Agora eu faço o contrário. Eu faço com que as pessoas já precocemente não tenham esse estilo de vida errado, para evitar que tenham essas doenças no futuro. Pois quando o enfoque da saúde é a profissão, dá para dizer que a medicina está cada vez mais feminina. Desde 2009, entram no mercado de trabalho no Brasil mais médicas do que médicos. E elas são maioria nas áreas básicas, como a pediatria e a medicina da família. Mas também se destacam nas especialidades e nas altas tecnologias. Quando começou a chefiar o serviço de medicina nuclear do Hospital Mãe de Deus, Clarice era a minoria entre os gestores. Eu era a única mulher na sala. Há cinco anos, a equipe dela foi pioneira no sul do Brasil, na implantação de um exame que mudou o diagnóstico do câncer. Comum nos Estados Unidos, aqui o serviço nem figurava no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E hoje tem cobertura também no SUS. O equipamento combina a tomografia computadorizada a uma imagem funcional, que mostra o metabolismo de uma espécie de glicose que é injetada no sangue. Que rastreia a doença metabolicamente ativa, no caso que pode ser o câncer. Então, uma vez que tu detecta precocemente, as tuas chances em relação ao tratamento, elas são muito maiores. A especialização, a carreira, exigiram abrir mão de algumas questões pessoais. O filho tinha cinco anos quando ela foi para os Estados Unidos estudar. Mas, para Clarice, a mulher garante o sucesso profissional quando consegue o equilíbrio entre trabalho e família. Quando a gente consegue fazer um balanço, e claro que esse balanço passa por uma assistência, muitas vezes, familiar, a gente consegue acender. E não importa a profissão, mulher é sempre mulher. É sempre mulher, né? Porque quando nós chegamos em casa, ainda somos nós que decidimos o que todos vão comer. Porque quando nós chegamos em casa, ainda somos nós que precisamos de um balanço. Porque quando nós chegamos em casa, ainda somos nós que precisamos de um balanço. Porque quando nós chegamos em casa, ainda somos nós que precisamos de um balanço. Porque quando nós chegamos em casa, ainda somos nós que precisamos de um balanço. Porque quando nós chegamos em casa, ainda somos nós que precisamos de um balanço. Porque quando nós chegamos em casa, ainda somos nós que precisamos de um balanço. Porque nós chegamos em casa, ainda somos nós que precisamos de um balanço. Porque nós somos nós que precisamos de um balanço. E aí, nós somos nós que precisamos de um balanço. Obrigado.